Mas quanto dia chegou na polícia lá um cara dizendo Você me rouba os 60 mil, só me devolva que eu não te mato Ô louco velho O Márcio perguntou, Três Oitão Fala sobre a alavancagem perpétua no BTC É, tem muitas pessoas que acreditam Que quando chegar a hiperbitcoinização Leva a conclusão de que quem tiver alavancado em Fiat Quando a Fiat morre e deixa de existir Zera a dívida, né? Eu acredito que uma das coisas que uma plataforma Uma plataforma realmente completa vai fazer Inclusive vai resolver o problema do jogo do bicho O problema do tráfico O problema da compra de voto É um estebo real hipercolateralizado Que não tem relação nenhuma bancária Que não dependa de um monte de agentes diferentes Inclusive regulados E que permita a alavancagem perpétua Só que o Bitcoin como ativo É um péssimo ativo para ser usado como garantia Porque o Bitcoin tem mercados contínuos E ele cai 80% sem tocar o sininho lá E fechar o mercado Sem circuit breaker, não é isso? Agora, na hora que tiverem sintéticos de tudo E o cara fizer empréstimo, digamos Teoricamente, de um terço Um terço SP500 Um terço ouro e um terço Bitcoin contra real Quantos anos isso perderia do real, né? E com quantos porcento, né? Aí a chance de cair era bem menor, né? Pois é, eu acredito que o Hugo Steins Hugo Steins, né? Na Alemanha da hiperinflação Que tem casos que ele conta com contabilidade Que o cara comprou fábrica de sapato E pagou menos de 10 caixas de sapato De valor real da fábrica, né? Eu devo mais de 300 mil reais ao sistema bancário, né? Se dever a um valor baixo, enriquece a pessoa Te fazer empréstimo e comprar em Bitcoin? Eu fiz empréstimo pra deixar de vender Bitcoin Minha mãe teve um câncer no ano passado Ficou terminal e tal Foi um processo bem caro, né? Isso custa dinheiro ou não custa isso? Cuidador, medicamento, exames no Stereo e tal Eu ia vender Bitcoin 80 mil reais? Não, nem a pau É, eu fiz o empréstimo no banco Comprei tudo em Bitcoin Monark perdeu 300 mil Quando fecharam as contas dele Eu vou perder menos de 300 mil, não é isso? Você pode ficar pra você, né? Isso da conta Isso aí, não é isso? Pega esses 5 mil aqui Toma aí, tá estourado, valeu Eu não tenho como pagar Se eu não tenho conta bancária ainda, não Perfeito Ok? Como é que é, Rod? Aí o cara vai ter um grande problema Aí você vai ter um grande problema, né? É isso aí, eu não sei como é que ele vai só funcionar Eu não queria ter toda essa situação, não é isso? Não Como é que é aquela do... Se eu devo pouco... Eu tenho um grande problema? É, tipo assim Se tu, sei lá Se tu deve pro banco 100 mil reais Você tem um problema Agora se tu deve 1 bilhão O banco que tem um problema É, porque você é sócio Se você não pagar ele quebra É, é, perfeito Então Tá tudo na limiar do quanto tu deve, né, cara? Exatamente E qual a chamada de margem? O que acontece se você não pagar? É Antigamente, há 150, 200 anos atrás Aí se você não pagasse Você virava escravo, não é isso? Perfeito O cara ia na sua casa E você, sua mulher e seus filhos E virava escravo do cara, né? Hoje nesse país aqui não pagar Eu acho que é o... Modos operandes, cara Não, mas o PT agora tá passando uma lei Que vai facilitar muito a cobrança Eles inclusive vão autorizar um banco Sem autorização judicial A cobrar a dívida em qualquer conta Investimento do outro Não tem um negócio desse Vai passar É, o problema é a gente ter investimento É outra coisa, né? O cara tá de fã Mas qualquer saldo O cara... O banco desse vai... Alguém vai... Chega um cara Chega um cara qualquer Com uma porra de identidade falsa Abre uma conta falsa Como acontece direto no Brasil Mete-lhe o cacete E depois sai esvaziando suas contas Sem atenção judicial nenhuma De outros bancos Por causa de uma conta fake Que o cara fez com um documento falso Não acontece no Brasil ou não? Ou acontece muito, cara Eu trabalhei em banco E isso rolava bastante Pois é O cara pegava o documento Eu falsificava E tu ia ver Tipo, às vezes abria a conta pelo aplicativo O cara tirava a foto assim Metia ali bronca Não tava nada a ver Com a foto do documento O banco passava Não, mas hoje em dia É muito fácil você gerar imagem Hoje em dia Quando é de... Conseguir em alta Gerar imagem maravilhosa Pra enganar o sistema lá Ou não? Sim É gente que tá em casa aí Não faça isso A única prova realmente De identidade hoje Nesse mundo Não é voz Não é telefone Não é imagem É assinatura de chaves Se você não souber fazer assinatura de chaves Você não tem comunicação segura Nem com sua mãe Pode sua mãe te ligar Do número dela aí O número clonado Com a cara e a voz dela E não ser sua mãe, não é isso? É, pior que é Sim É verdade Inclusive tem lá no Miaonra.net Daqui a 15 dias Os caras tão lançando Inclusive um curso De OPSEC Saiba a segurança Pra você aprender a Não tomar os ataques De gerência social Só que as coisas que não dá Sou eu não Quem dá é o nosso querido Ralf É um animalzinho lá Porque o cara não quer nem botar A cara dele Tipo Dove, né? É um animalzinho lá Ele não vai botar a cara dele O informante do mercado Mandou uma pergunta Pra ti aí Três Oitão O que? Ó, o informante do mercado Perguntou aqui, ó Pergunta pro Renato Sobre o que ele tá achando Desse último Ralf Enfim, eu imagino que ele deva Tá com uma dúvida aí Do que que tu tá achando Com relação ao preço A dinâmica de preço do Bitcoin No último Ralf Não, mas a dinâmica de preço Nos Ralfs anteriores Foi esse, né? Ele geralmente fica de lado Pra baixo Aí depois de Uns dois meses O negócio explode, né? Isso que aconteceu Nos Ralfs anteriores Perfeitamente Ó, o Guilherme Duarte Mandou aí, ó Renatão é muito generoso Não esqueçam de pedir Um Bitcoin pra ele Coitado Ele tá precisando Bastante, né, cara? É ruim O pessoal constantemente Fica me pedindo Bitcoin Eu geralmente dou A idade do cara em Satoshi Eu dou pro cara Abrir um wallet Of Satoshi Legal Eu dou Dezenas de pessoas Por dia a idade Do cara em Satoshi Agora Bitcoin inteiro Acho que acabou de graça Os falsetes acabaram Agora você vai ter que entregar Ou sua filha Ou sua honra Ou fazer serviço de homem Ou de mulher Que geralmente é derrubar sangue, né? Pode ser sangue dos inimigos Ou seu, né? Ou sangue do útero, né? My God William perguntou aí Como você acha que será O Bitcoin a partir de 2035 Quando já tiver mais de 99% Dos Bitcoins minerados? Acho que vai ser Do mesmo jeito que ele é hoje Só que o percentual Do pagamento dos mineradores Vai ser um pouco maior de FII E um pouco menor de subsídio, né? Perfeito Até que seja só FII, né? Pois é Não sei Será que ainda vai existir Humanidade daqui a 120 anos? É uma boa pergunta É uma boa pergunta Do jeito que a galera Tá tocando essa barca Rapaz É isso Será que Jesus não vai voltar antes, não? Tomara Eu espero que sim Tomara Será que os mil anos Isso resolve todos os problemas Tem muita gente Tem um Bitcoinero do mundo Jaraguá Até o nome desse lugar Você conhece Jaraguá na internet lá? Aham, lá no Twitter Ele acredita que os mil anos Os mil anos com o diabo aprisionado São os mil anos sem Fiat, né? É uma excelente comparação Porque o diabo é solto no final e tal E ele é aprisionado com mil anos sem Fiat Nem isso não Pra quem não tá entendendo Fiat é moeda fiduciária Não é a montadora Jesus falou Graças a Deus Não vai ter um palho na rua Jesus mandou fazer o que Com o dinheiro do governo? Mandou dar o governo O que era do governo O que era dele De quem é a cara nesse negócio De quem é a cara na nota de real A Marianne é o símbolo Da revolução francesa satânica Não é isso? Olha lá Tô aprendendo essa Eu nem tava ligado E pagar os impostos Jesus mandou pegar onde? Na boca do peixe Manda o cara buscar na boca do peixe Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Tenta falar que a declaração tá errada Pega lá na boca do peixe É isso Mas o ideal A maioria das pessoas nesse país Declaram ou não declaram? Ah não declaram Porque a carga tributária é A maioria das pessoas é isento Não é isso? O certo é você declarar O certo é você não impor sua presença Onde você não é bem-vindo Não é isso? Eu vim aqui porque eu fui chamado Pelo coroa lá Como é? General Custer Não é isso? General Custer Que é como é imperativo moral O cara enfrentar 20 pra 1 E todo mundo morrer até o final Ninguém se render Não é isso? Nessa história do General Custer Não, não conheço Você não assistiu o último Samurai Com o Tom Cruise não? Não, sim Ele vai contando O Katsumoto A história do General Custer Que o cara é um imbecil Idiota Que morreu todo mundo Ninguém se rendeu e tal E o General Katsumoto Diz assim Esse cara é o mestre Eu quero ser ele Não é isso ou não? Ele não Foi um imbecil O Katsumoto Morreu todo mundo Ele não Mas morte gloriosa Foi mestre Vou puxar uma última pergunta Antes da gente acabar Liberar o Renatão Que hoje tem um evento Aqui em Jaraguá Hoje dia 25 de maio De 2024 A gente tem um evento Começa às duas horas da tarde Ainda tem ingresso Pra esse evento, né Renato? Rapaz, eu não faço a mínima ideia É um restaurante Impedir ninguém de entrar lá Não é isso ou não? Perfeito O que? Mas é isso Tipo, mesmo que não aparecesse ninguém O cara me fez uma visita E me chamou pra vir aqui E eu ia dizer Não, não é isso ou não? Inclusive Fica o nosso obrigado Pra esse Esse empresário aí De Jaraguá Que trouxe o Renatão aqui Fábio Fábio é o nome dele Se vocês quiserem colaborar Vão lá conhecer General Custer Nós vamos Nós vamos A gente vai estar lá Bom Vamos puxar uma última pergunta E aí a gente Finaliza por aqui O Osaro Perguntou Quais cursos novos Vocês já conseguiram Colocar na plataforma nova? Vocês poderiam transformar Ela em uma universidade online? Já pensaram nisso, Renatão? Esse Osaro Monetizou pesado Em cima de mil, velho Esse cara aí Rapaz, tem vídeo do cara aí Do Que ele pirateou aí Com 200 mil views Com 140 mil views Combrado ao vivo Com essa cobrada aí Com essa cobrada aí Tem interesse em alta Viu Com esse cara aí Combrado ao vivo O que? O que é isso? É Boa, boa Virado tudo funcionário Do cara, né? Rapaz O curso de OPSEC Cibersegurança E o de negócio De monetização Alugando stable Então é uma coisa fácil, né? Mostrar o cara Como aluga stable Na Finex Como fazer o cash and carry Mexer o que é Uma put Uma call Como é que faz Uma operação coberta Isso já está tudo gravado O problema é que Alan É um magnata aí Que administra a plataforma Rapaz, o cara não quer ganhar dinheiro Olha ali, Alan Olha ali como ele está O cara ganhou 10 quilos Em 4, 5 meses, velho 10 horas por dia trabalhando O cara faz 200 atendimentos por dia Não sobra tempo, velho A gente Rapaz Está engatilhado Os dois estão engatilhados Para sair aí Não sei como eles vão fazer O lançamento não Mas o material está gravado É isso O material está gravado Pausaram chegar e piratear E ganhar mais dinheiro No canal do YouTube dele É isso Como é que chama? É isso que eu estou dizendo O que a gente puder dar de informação A gente dá de graça O que a gente cobra É para o nosso tempo A informação Está tudo de graça na internet Porque eu vou limitar a informação Que eu acredito que é essencial Que é importante para as pessoas Inclusive muita gente Compra o curso e não assiste O cara escreve lá Comprei porque eu fiz com o Nosaro Ganhei X E tem que devolver O livro está de graça na internet O livro está de graça na internet Bota lá Bitcoin Redpill Agora se você quiser o livro novo O livro novo O Alan também está vendendo Lá no minha honra.net Tu trouxe alguns, Alan? O novo é a terceira edição Que não está pronta ainda Mas está tendo crowdfunding Quem quiser comprar 10 Quem quiser Bota propaganda Tem aquelas páginas amarelas do início O livro que a gente está botando O livro que se vende hoje na internet Tem quatro anos atrás Tem um monte de empresa ali Nas páginas amarelas Que faliu Gente que a gente mencionou O cara morreu Os caras veem que o Bitcoin Deram golpe em todo mundo E saindo fora Não, não teve nenhum golpista Mas teve o All Time Teve vários caras Que honraram todo mundo Mas a empresa deixou de existir Isso não Perfeito O que? Perfeito Bom A gente procura o cara O cara morreu O que? Perfeito Show de bola A gente vai jogar o site na tela Aí, ó Bitcoin é ou nada Gigante Bom Então a gente agradece aí O Renatão Renato Muito obrigado Cara Por vir aqui Realmente Cara, é um prazer Te conhecer Miserável Miserável pecador É É um prazer, cara Imenso te conhecer Conhecer a galera aí Os co-autores também aí Do livro Bitcoin e Redpill A gente quer também Que tu possa falar aí Quais são as tuas redes sociais Onde que a galera pode te encontrar Tens um canal no YouTube também Ou não, Renato? Rapaz, esse outro dia Chegou na polícia lá Um cara dizendo Você me rouba os 60 mil Só me devolva que eu não te mato Ô louco, velho Pra ti? Porque tem um monte de Porque tem um monte de clone Dizendo que é Renato Você botar no Telegram lá Renato Alguedo Renato 38 Tem 10 negócios de golpe Não é isso ou não? Ah, é o Brasil É isso É, me dê meu dinheiro Que eu lhe devolvo de volta e tal E qual que é o teu Instagram real? Aí eu gastei dinheiro Agora por causa disso Tô pagando Como é selo agora Não tem que pagar o selo Não tem jeito Então, rapaz, pra mim não pagava É só que é tanta gente sendo enganada Sim Tem um selinho lá Tanto no Instagram Quanto no Twitter Eu espero parar de utilizar isso Em menos de 60 dias Muito antes do período eleitoral Eu espero parar de utilizar isso Eu posso deixar parado lá Meu Twitter, meu Instagram Meu Telegram É isso que tá escrito na tela aí R38TAO E se vocês quiserem Acessar o livro grátis Acessar os treinamentos É minhaonra.net Fácil de gravar Minhaonra.net Não é isso? Tem o sub-stack que eu mencionei aqui Que também tem textos grátis lá Que são coisas aprofundadas Que é como é que funciona Mercado de aposta de morte Como é que eu acho que vai ser O tráfico de droga no futuro Coisa de relação de homem e mulher Tem vários textos lá Inclusive conceituais Perfeito Maravilhoso Beleza Pessoal que tá acompanhando a live Eu agradeço vocês O tempo de vocês De vocês estarem aqui Aprendendo com o Renato Junto com a gente também Que a gente aprendeu junto com ele Convido vocês também A conhecerem Se vocês estão acompanhando a gente Pelo YouTube Conhecerem o Formadores de Mercado O nosso Instagram é Arroba Formadores de Mercado E se você tá pelo Instagram Conhece lá o nosso YouTube Formadores de Mercado também Beleza gente Foi um prazer Um prazer pro Renato Pros meninos aí Do time Um abraço Até a próxima Valeu